Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Gente, o vídeo de hoje vai ser minha finalização atualizada Porque, cara, o tanto que vocês me pediram para me trazer esse vídeo logo O tanto Desde quando saiu a minha primeira finalização, eu vou deixar aqui nos cards Vocês estão me pediram para mim já trazer a atualizada Sendo que eu estava usando aquela, agora eu já estou usando outra E é isso, gente, o vídeo de hoje é esse Eu vou mostrar para vocês minha finalização atualizada E é isso, bora para o vídeo Gente, os ingredientes que eu vou usar vai ser esse creme aqui da Scala Mais cachos Ele é muito bom Gente, eu adoro os cremes da Scala Eu vou deixar isso, assim, explícito, claríssimo Eu adoro Sou louca para escalar e patrocinar Se ela quiser, nós está aí Para fazer o Baby Hair, eu vou usar esse gel aqui da Bozano Esse aqui é normalzinho, ele é em color, se fala, não sei Ele foi R$15,00 E o creme da Scala é R$10,00 E olha o tamanho, gente E é bom, olha só, R$10,00 do tamanho e é bom Uma pregadeira para prender o cabelo Uma escova para me fazer o Baby Hair E uma escova para desembolar o meu cabelo Ó, eu acabei de larrar meu cabelo aqui E a hidratação nele também Eu botei essa toalha aqui Nele Eu não tenho essa esforaçada de usar toalha de algodão, não, gente Nem toalha, nem blusa, não Porém, caso vocês queiram saber Essa aqui é de 100% algodão Então quem tem isso de, ah, eu só uso não sei o que de algodão Então pode usar, porque pra mim é normal, mesma coisa Ó, ele já tá úmido praticamente Então eu vou começar aqui a finalização Então eu pego, eu passo creme por todo o meu cabelo antes de prender Não passo na raiz, gente Muito raro passar na raiz O máximo que eu passo é aqui, ó, sabe? Vamos supor, a raiz é aqui A raiz é aqui O máximo que eu passo é até aqui, tá vendo? O máximo que eu passo é até aqui É isso Eu passo o creme pelo meu cabelo todo Vou botando a unha por dentro do meu cabelo Pra garantir que tá passando na maioria dos fios É isso, eu vou fazendo isso Depois, gente, que eu acho que eu já passei por todo o meu cabelo Eu pego e divido o meu cabelo assim, ó Passa a unha no meio E divido ele assim, bem de qualquer jeito mesmo E vou desembolando ele Eu já desembolei ele no banho, então Aqui agora vai ser bem mais fácil Então eu já começo já um pouquinho pelas contas E depois rapidamente eu vou subindo pra raiz Por conta que eu já desembolei ele no banho quando eu passava o condicionador Então é bem mais fácil Cai mais cabelo? Cai, mas é bem mais fácil Desembolei meu cabelo, aí sim Vamos para a repartição Eu pego e divido no meio Como se eu fosse fazer um penteado Enrolo E prendo Prendo o lado direito Eu sempre começo pelo lado esquerdo, gente Sempre Aí, gente, o que eu faço? Eu pego, dou mais uma desembolada bem rapidinho aqui, ó Nessa parte que eu vou finalizar E é isso Aí eu pego Uma quantidade boa de creme Pra mexer Que eu vou usar Vou usar essa mexer aqui E essa quantidade de creme aqui Porque como eu já passei antes Então não precisa de tanto creme assim Aí eu pego e vou Tipo, enluvando Meu cabelo com creme Não é enluvando Não é enluvando, não é assim, né? Vou colocando creme por todos os fios Que eu acho que ainda não tem creme Que no caso é aqui atrás, ó Acho que aqui não tem creme suficiente Então eu pego e passo aqui atrás Onde eu acho que não tem Aí aqui eu pego e boto pra trás Pra ajudar no baby hair daqui a pouco Que eu vou fazer Quando eu acabar de finalizar meu cabelo O que que eu vou fazer, gente, ó Agora, como eu já passei em todos os fios Eu vou fazendo assim, ó Meu cabelo e soltando Tá vendo? Desgrudando os cachinhos, entendeu? Feito isso, o que que eu faço? Em vez de pegar meu cabelo todo e amassar Eu não faço isso porque aqui, ó Ele já é bem cachadinho Eu pego, seguro aqui, ó E já, só nas pontinhas eu vou fazendo assim Entendeu? Porque no caso as minhas pontas Algumas são bem... Nunca chego de jeito nenhum Principalmente nesse lado aqui Esse lado aqui já vai ser uma finalização Um pouco diferente Vai ser igual essa aqui Só que em algumas partes Eu vou dar mais atenção Do que para outras, entendeu? Aí só nas pontas eu vou fazendo assim E, de novo Pode escolar Pronto, gente Tá pronto esse lado aqui Esse lado aqui é o melhor Que tem porque ele é Bem cachadinho Então eu nem dou muita atenção Para esse lado aqui Para o esquerdo Eu sou toda perfeita do lado esquerdo Já do lado direito Eu sou toda... Sabe? Estrela Então vamos agora para o lado direito Soltar o lado direito aqui E prende o topetinho Prende o penteadinho Agora para o lado direito Eu faço as mesmas coisas, sabe? Eu pego o creme Vou passando aqui Onde eu acho que não tem creme Eu vou lá Pego mais um pouquinho de creme Vou passando Onde eu acho que ainda não tem creme Porque no caso é aqui atrás também Aqui atrás eu dou bastante extensão Para essa mecha aqui, ó Porque ela não cachêia de jeito nenhum Então eu vou dar bastante extensão para ela Passei Dei bastante atenção para essa mecha aqui Que é aqui no caso Não cachêia de jeito nenhum Aí o que eu faço? Aqui Desse lado aqui Era uma mecha só Nesse aqui eu pego E passo para cá essa E vou finalizando essa aqui De um jeito diferente, gente Olha como é que eu vou fazer nessa Eu já tenho mais ou menos uma noção Onde que são os fios Que não cachêia de jeito nenhum Que são esses aqui, ó Esses, tá vendo? Nem fazendo assim De cachê Entendeu? Então esse aqui, ó O que eu faço? Aqui Coisa Dou uma amassadinha E jogo para trás Já esses aqui Que não cachêiam de jeito nenhum Eu vou fazer um dedo liso neles Então eu indico para vocês Que vão fazer essa minha fidelização Que prestem atenção Onde são mais ou menos os fios Que não finalizam de jeito nenhum Para vocês poderem finalizar Um por um Para poder cachear bastante Entendeu? Ó O dedo liso que eu faço É esse aqui Calma É que eu fiz um aqui Sem querer Não mostrei para vocês Ó Eu pego e divido aqui Eu vou dividir essas aqui em três, ó Bota cá O que eu faço Pego Estico bastante a mecha E vou enrolando no meu dedo Tá vendo? Enrolei até em cima Até aqui, ó Eu faço assim E Soltei Vou girando no dedo Pronto, gente Esses aqui É os que assim Nunca achei de jeito nenhum Daí eu faço o dedo liso Só nesses aqui Que eu tenho mais ou menos uma noção De onde que eles são Que são esses aqui Agora vamos finalizar A parte esquerda toda Como eu já passei bastante creme Eu vou só Deco só mais uma gotinha assim Passo na mão E vou Passando assim Só para Ele amolecer mais um pouquinho Porque ficou um tempinho preso Então eu vou lá e faço isso Aqui, gente De frente à orelha Aqui, ó Na frente da orelha Eu também gosto De fazer um caixinho assim De dedo liso Porque eu acho tão fofinho Quando tá bem encaixadinho aqui, ó Na frente da orelha Eu acho lindo Perfeito Então eu gosto de fazer um dedo liso aqui Com ele sozinho também E pronto, gente Cabelo quase todo tá finalizado Falta só a parte da frente Então eu vou finalizar aqui Tá, é o pé Quando eu acabo assim As duas partes Eu pego assim o restinho de creme Que já tem na mão Já tá na mão Vou fazer assim, ó Só para me ajudar daqui a pouco No baby hair Quando eu for fazer Agora vamos para essa parte aqui, gente A parte da frente O que eu faço, ó Como eu já enrolei Ela já tá toda embolada de novo Então eu tenho que Coisar aqui, ó Só coisa dela Essa parte aqui É a mais chata É a mais legal também Porque o braço fica doendo Mas a parte que fica tipo assim Parece que teu cabelo tá perfeito Se teu cabelo tiver tudo cagado Se a parte da frente tiver bonita Vai tá tudo bonito Entendeu? Aí o que eu faço, ó Uma mechona Eu pego e divido elas no meio Metade pra frente Metade pra trás Essas aqui de trás O que eu faço? Pego o creme Faço aqui nelas Aí o que eu faço? Boto pra frente Desfio eles aqui E olha só as pontinhas Só que eu ainda subo um pouquinho a mais Deixa eu botar pra cá Pra não confundir Você Ainda subo um pouquinho a mais E joga pra trás Essas aqui eu seguro E eu faço assim Já pode dividir Essas aqui o que eu faço? Pego o creme também Ó E divido em quatro Dividi em quatro aqui, ó Eu pego E solto um aqui Dividi em quatro aqui Eu pego Boto pra cá pra frente Ó O que que eu faço? Um dedo liso aqui também Aqui como tá mais grossinho Eu pego e divido aqui Mais um Eu pego Divido Faço um dedo liso rapidão Eu não gosto de fazer aqueles assim, sabe? Que eu acho que não define bem meu cabelo Então eu não faço só isso Mas se você acha que define Bastante seu cabelo com esse Só você fazer com esse Mas eu não gosto Se eu vejo que tá grossinho Eu pego o disfarço E divido mais uma vez Até ficar do jeitinho que eu quero Ó Esse aqui, por exemplo Eu nem defini Vocês viram que ele foi sozinho Tá vendo? Então nem vou definir esse aqui Porque ele ficou perfeitinho pra mim Esse aqui não Esse aqui já não Já não ficou Já ficou liso Então eu pego E ó Definição Definição nele Pronto Esse aqui E esse daqui é a mesma coisa, gente Eu vou fazer um dedo liso Não gosto de ficar Essa repartição aqui Então o que eu faço? Eu pego uma mecha aqui Na repartição que vai tratar Divido E boto pra trás Pra não ficar essa repartição aqui Como eu gosto De jeito nenhum eu gosto Mas mesmo eu gosto E vou fazer um dedo liso Vou fazendo Fazendo essas partes aqui da frente E aí Pronto, gente Cabelo finalizado Graças a Deus Em nome de Jesus Ó Como é que ele fica Nas pontas Eu não faço mais nada Depois disso Não amasso mais Não faço mais nada Eu não passo toalha Porque eu acho que tira muito O excesso do creme Então aqui rapidinho Eu vou fazer o baby hair aqui Mas não vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Porque eu tô pretendendo Fazer um vídeo Só de como são Os meus baby hair Os meus baby hair Os meus preferidinhos E também lá no meu Instagram Tem um vídeo De como eu faço O meu baby hair Alguns deles Entendeu? É bem facinho Então quem se interessa Pronto, gente Fiz o baby hair aqui Finalizei meu cabelo Daí agora O que eu vou fazer? Eu vou esperar ele secar naturalmente Não uso secador E também não passo toalha Como eu já falei Não amasso mais Deixa assim Acabei de finalizar Faço o baby hair E deixa assim E espero ele secar naturalmente Gente Então é isso que eu vou fazer Vou esperar ele secar E quando ele estiver seco Eu venho aqui mostrar pra vocês Esse foi o resultado do meu cabelo, gente Olha só Como é que ficou lindo Até as partes que não definem de jeito nenhum Olha Definiu direitinho Olha só que perfeição que ficou Olha isso, cara E é isso, gente Caso vocês reproduzam essa minha finalização aqui atualizada Postem no Instagram e me marquem Que eu vou repostar com todo o prazer e carinho do mundo Gente, deixa o like se você gostou da minha finalização Compartilha com seus amigos Comenta aqui embaixo o que vocês acharam E se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Query Obrigado.